Talvez, na nossa sociedade ocidental contemporânea, a gente se acha tão evoluído, porque nós estamos libertos de determinados preceitos do passado. Aí quando você olha para a sociedade do primeiro século, você percebe que homens e mulheres na nossa sociedade se comportam iguaizinhos. Deus, se você não controla a comida, mas é a comida que te controla, o seu Deus é a comida. Se não é você que controla a bebida, mas é a bebida que te controla, o seu Deus é Bacos, é Dionísio, o Deus do vinho. Se não é você que controla a sexualidade, dizendo, sexo é uma dádiva de Deus, é uma bênção de Deus, criada para ser usada no contexto de uma relação de aliança, uma relação afetiva, uma relação pública. E você usa o sexo simplesmente porque você não consegue se controlar e você está afim, ou você está precisando? Não é você que controla o sexo, é o sexo que te controla. Logo, você serve talvez Afrodite, a deusa da sensualidade, ou Apolo, o deus da masculinidade. A quem você serve? O que Jesus está dizendo aqui é que se você serve a ele, Jesus, você deveria estar acima dessas coisas.